Olha, uma influenciadora digital foi presa por suspeita de tráfico de drogas. Matheus, vem ao vivo com a gente porque parece que ela se diz influenciadora, mas ela mora na rua, é isso? Pois é, Manu, ela assumiu, né, essa persona, esse personagem de mendigata. Ela diz que mora na rua, vive na rua, mas já é acostumada aí na prática do crime, já tem passagens pela polícia e foi presa novamente aqui na região da 44, em Goiânia. Ela tem 35 anos, é daqui mesmo da capital e tem mais de 400 mil seguidores em uma rede social. Só que, como eu disse, ela foi presa novamente. Quem está aqui com a gente para falar mais sobre esse assunto é o Tenente Kleber Martins, comandante do policiamento aqui da região da 44. Ô, Tenente, ela, parece que ela tem duas faces, né? Ela tem aí a moradora de rua, a coitadinha, mas tem inúmeras passagens criminais. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia, Manu, bom dia, pessoal do estúdio. Sim, ela é uma pessoa que ela tem, como você disse, duas faces. A face dela no Instagram, né, na rede social, que posa de uma pessoa batalhadora, lutadora. Aí é comum você ver as mensagens, que eu sou muito seu fã, sua fã, você vai vencer. E também a face dela de uma criminosa, quanto mais no crime. Então, ela tem várias passagens, várias abordagens. Então, é uma pessoa que não é aquilo que ela inventou ser nas redes sociais. E ela foi presa novamente aqui na região da 44. Inclusive, dois homens também estavam com ela. Como que foi a sua ocorrência? Parece que eles estavam até num veículo de luxo aí, né? Para quem mora na rua com veículo de luxo, não faz sentido. Sim, ela estava aqui na praça, junto com a outra influenciadora famosa também. E mais esses dois indivíduos. Nós recebemos a denúncia sempre. A gente até agradece a confiança do cidadão de bem, que a gente recebe as denúncias. E a gente vai atrás. Então, com a viatura caracterizada, a gente faz o patrulhamento e tal. Mas para fazer um tipo de prisão dessa, a gente depende da inteligência. Então, a inteligência monitorou e estavam essas quatro pessoas. E na hora saiu só os três. Ela e mais os dois indivíduos. Pegou esse veículo e os policiais acompanhou. Eles foram para um motel. Lá no caminho, eles passaram em um comércio, possivelmente para comprar faca, para cortar droga e saco para poder embalar. E foram para o motel. Lá no motel, eles ficaram ali durante duas horas e os policiais esperando. Quando eles saíram, foi o momento em que fez a abordagem. Encontrou toda essa droga já dividida, embalada, pronta para poder vender. Que droga que era? Crack. É uma droga de efeitos terríveis, socialmente falando, da dependência. Essa droga é terrível, chamada crack. E ela, como o senhor comentou, ela já tem passagem, mas parece que ela tem uma grande quantidade de abordagens também. O sistema até travou quando o senhor estava procurando. Sim, o que é que acontece? Mostra que a gente está de olho. Ela, acreditem, ela tem 120 abordagens. 120. Ela tem 35 anos, 120 abordagens. E que a gente conseguiu detectar no meio dessa 120 abordagens que fica registrada no sistema, que bugou na hora que a gente foi procurar, quatro passagens. Três delas de tráfico. Esses tráficos foram cadeia dada aqui pelo batalhão de terminal. E mais uma passagem por receptação. É uma verdadeira profissional do crime. Obrigado, viu, Tenente? Cláber Martins, comandante do policiamento aqui da região da 44, pelas informações. Então, tá aí, né, Manu? Como disse, o comandante é uma criminosa profissional, que assume essas duas faces, tem mais de 400 mil seguidores nas redes sociais, posta lá aquelas fotinhas, uns videozinhos, chama a atenção das pessoas, tem essa face de moradora de rua, coitadinha, mas nada disso. Ela foi presa novamente por tráfico de drogas e, se voltar a traficar, vai ser presa de novo, Manu. Sim, obrigada, meu querido. Esse mundo está perdido mesmo. 400 mil seguidores nas redes sociais. A criminosa. Ah, não, gente. O que é isso? Esse mundo está perdido. Quem que escolhe seguir uma pessoa dessa, gente? Ah, não. Ó, eu, eu, ó. Bati a mão aqui, ó. Tira a poeira. A gente lava as mãos, a gente desiste.